Um ano de um crime macabro, cometido por uma esposa contra o marido. Ellen Romiak matou o policial militar Rodrigo Federizzi com a arma que ele usava para trabalhar. Crime foi dentro do apartamento onde eles moravam, com o filho. O menino, com então oito anos, dormia no quarto ao lado e acordou assustado com o barulho do tiro. Como se isso não bastasse, os requintes de crueldade continuaram. Para conseguir carregar o corpo do marido, ela compra uma mala e uma serra para cortar as pernas do companheiro. Carrega essa mala até a área rural de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, e enterra cada parte do corpo em um local diferente. Enquanto isso, ela tentava agir com normalidade e ainda chegou a registrar um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do marido. Até que um dia depois do corpo encontrado, resolve procurar a polícia e confessa o crime. Ela está presa na penitenciária de Piracuara e aguarda a decisão da justiça. Mas qual é o clima no condomínio onde o casal morava? Como está o apartamento onde o crime aconteceu, onde tudo aconteceu? E o filho do casal, hoje com nove anos, como que ele ficou diante dessa situação? O que nós vamos ver agora na reportagem especial de Ellen Anacleto e Nilson Machado. Veja. Um casal jovem e com toda a vida pela frente. Uma união que começou ainda na infância e terminou em um casamento de 11 anos. Foi no dia 28 de julho do ano passado que a história de Ellen Omiak e Rodrigo Federizzi terminou em tragédia. O casal vivia nesse condomínio aqui no Batatucuara, em Curitiba. Uma região tranquila e um casal acima de qualquer suspeita. Os moradores daqui não imaginavam. Mas no primeiro apartamento do térreo, do segundo bloco, uma história macabra acontecia. Ellen Omiak estava prestes a tirar a vida do próprio marido. O terror começou com um disparo que saiu da arma de fogo do policial militar. Foi com ela que Ellen matou o marido Rodrigo. Ele e o filho do casal, então com oito anos, dormiam quando tudo aconteceu. Ele acordou assustado com o tiro. Tá, e daí? Mandei ele para fora. Tá. Eu não sabia o que eu ia fazer. De manhã, assim, eu tinha ouvido barulho, fui para a sala. Daí eu pensei, né, que eles tinham brigado. Daí eu pensei, ou meu pai matou minha mãe, ou minha mãe matou meu pai. Depois de tirar a vida de Rodrigo, Ellen empreendeu um plano para esconder o crime. Primeiro, limpou todo o apartamento. Queria se livrar de qualquer marca que pudesse denunciar o assassinato. Depois, comprou ferramentas para cavar o local em que o corpo do policial seria escondido. Mas foi para levar Rodrigo Federizzi até a zona de Aralcária, que Ellen deu o passo mais macabro. Esquartejou o marido e colocou o corpo dele dentro de uma mala. Peguei. Você abriu a perna assim, ou você deixou as duas juntas para zerrar? Não, eu deixei as duas juntas. Não, elas foram uma de cada vez. Tá, mas como que você fez? Porque você tem que colocar esse arco aqui para eliminar, correto? É. Como é que você fez? Isso foi tudo à noite ainda. Tudo de madrugada. Eu fiquei dormindo. Estava dormindo. Enquanto investia na trama de terror, Ellen tentava manter as aparências. Chegou a denunciar à polícia o desaparecimento do marido. Às seguidas, contradições, no entanto, não convenceram os investigadores. Duas semanas depois do crime, o corpo do policial foi encontrado. E foi aí que Ellen confessou ter tido a vida do próprio marido. Eu peguei a pistola da cabeceira da cama. Eu destravei ela e dei um tiro nele. Tá, onde que foi o tiro, Ellen? Na cabeça. E daí? Eu lembrei da faca. A faca de caça dele? É. Tá. E assim? Tá. E daí, como é que você fez isso? Foi na noite do outro dia? Noite. Você cortou primeiro, depois você encerrou? Como é que você fez? Quando chegou no osso. Ah. Eu não sabia mais o que eu fiz, e daí eu sei. Ellen Omiak foi presa em agosto do ano passado e, desde então, aguarda o julgamento detida no complexo penitenciário de Piracuara, na Grande Curitiba. De acordo com o advogado de defesa, ela tem sofrido ameaças e se sente protegida na prisão. No primeiro depoimento que deu à justiça, Ellen se defendeu das acusações. Disse que matou Rodrigo Federize porque era vítima de violência doméstica. Foi em 2012, porque eu fui defender o meu filho, que ele estava dando uma surra nele sem ter motivo algum. Em 2014, também por questões de reclamações do Pedro, que ele odiava participar do escolar do Pedro, ele não participava. Para levar e buscar o filho da escola era um tormento, era briga na ida, briga na volta. Então, e depois... A defesa recorreu da decisão que determinou que Ellen fosse a júri popular. A expectativa do advogado é de que em seis meses a justiça tenha uma nova decisão. Desde o crime, o tratamento de Ellen e Rodrigo está fechado. Tudo foi retirado pela família. O filho do casal, hoje sob a guarda dos tios, não voltou ao local, mas costuma receber visitas dos amiguinhos que fez por aqui. Um ano depois da tragédia, a rotina dos moradores do Conjunto Itapuá, onde Ellen Omiak e Rodrigo Federize viviam com o filho, também mudou. Toda a segurança do prédio foi reforçada. Câmeras de monitoramento foram colocadas por aqui. Mesmo assim, o terror de 30 de julho continua. E alguns moradores até já tentaram vender os apartamentos. Muita gente vendendo condomínio e vendendo barato, e não consegue vender. Entendeu? Porque o lugar ficou muito marcado, né? Essa moradora vive no local há dois anos. Encontrou Ellen Omiak enquanto Rodrigo ainda estava desaparecido. Estava assim de cabeça baixa, inquieta. Falei, o que você tem, moço? Está doente? Está acontecendo alguma coisa? Ela falou assim, não, é que eu sou mulher do policial que está desaparecido. Isso que foi a resposta que ela deu. Daí eu falei, não, não fica triste não. Entrega na mão de Deus, que Deus, né? Tudo na nossa vida. Não demora, você vai encontrar. Falando que tinha que encontrar ele, não sei o quê. E o pessoal acha que fazendo novena, porque eu não vou na novena, sabe? Sou nova também, não conheço quase ninguém. Mas ele estava lá, no quarto, e ela fazendo novena. Ela ouviu o tiro que matou o policial. A única coisa que eu ouvi foi só o barulho do tiro, daquele estampido, sabe? Mais tarde, o barulho de água, muita água. Mas só que eu nem imaginava. Depois do trauma, mesmo as novas cores do lugar não amenizam o passado sombrio. Quem vive aqui não consegue esconder o horror das lembranças. É, imagina, eu, para mim, perdi o chão, porque imagina o ano pouco, eu morava em casa, bem tranquilo, já 12, 13 anos na minha casinha ali, sossegado, troquei aqui. Imagina, está todo mundo abalado, todo mundo que passa pela janela, eu aqui, passo olhando, nossa, aqui moram as mulheres assassinas. Dois casos, assim, num curto espaço de tempo. Eu, até agora, eu entendi o porquê desse crime, o caso Federici. Juro pra você. Abordamos aqui muitas vezes, e eu não consigo entender o porquê ela matou, esquartejou e enterrou o corpo do marido. Não está claro na oitiva dela, no depoimento dela. Matou por quê? Enterrou o corpo, ocultou por quê? Era um marido exemplar, um chefe de família, um homem trabalhador, policial militar, o salário dele, tudo. Todo o salário ia pra esposa. O serviço que ele fazia de bico pra esposa. E ela mata o cara, porque o cara era bonzinho. Não está claro nos autos. Matou por quê? A arma que você utilizou pra matar o Federici. Cadê a arma? Até hoje, essa arma não foi localizada pela polícia.